Natália fica com ciúmes de Jessilane com Arthur, isso mesmo gente, Natália comentou com Lina que estava estranhando a aproximação de Arthur com Jessilane depois que ela viu os dois cantando juntos, Natália falou, do nada ele virou amiguinho dela né? Lina então rapidamente cortou Natália e defendeu Arthur e Jessilane, Lina respondeu, não, não é isso Nat, para com seus ciúmes bobo, ele só chamou ela para cantar mulher, os dois só estão curtindo a festa e se eu fosse você aproveitava para curtir também. E aí gente, o que vocês acharam dessa resposta de Lina? Gostaram? Após Natália dizer que Arthur estava tentando se aproximar de Jessilane, deixe no comentário a opinião e até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, e aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!